Socorro, 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 eu nunca dirigi um trenó Segure-se senhor, eu tô indo te ajudar Para, 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 como se para essa coisa, oh não Toma, socorro Eu não sei, essa carga extra no Natal, ah, mas o que é isso? Ah, ah não, acho que não está inteira, eu devo ter quebrado Então, enquanto ninguém estava olhando, Crank escondeu a caixa quebrada Eu tenho uma entrega importante para pegar Ah, é você? Olá, Tomas, o que é? Uma caixa de Natal com grandes tiras vermelhas em volta Você a viu? É que hoje eu já descarreguei tantos caixotes Crank estava com muito medo de dizer ao Tomas que ele tinha deixado cair a caixa Tomas resfolegou até a praça da cidade Seus eixos doíam e seu rosto estava vermelho Cheguei, senhor Eu estou com o fazendeiro McCall e o cão pastor, a banda da cidade e o senhor Bubbles E o pacote importante Muito bem, Tomas Sir Tophamhead abriu o pacote importante Dentro dele havia um chapéu novinho Excelente, Tomas Justo o que eu precisava E isto, crianças É do que vocês precisam Um chapéu para o seu boneco de neve Tomas estava estacionado num desvio Ele estava triste e com frio Por que ele era o único que não podia saber qual era a surpresa Podia muito bem contar a ele E então Tomas ouviu um barulho Vinha do céu Era Harold, o helicóptero Você está aí? Disse ele Está na hora de apanhar as crianças para verem a surpresa As crianças? Perguntou Tomas É! Disse Harold Um agradecimento especial pela desobstrução das linhas Tomas estava muito contente Até que enfim iria descobrir qual era a surpresa Então eu não fui deixado de lado? Disse Tomas É claro que não Falou Harold As crianças estão esperando você na estação Lashworth Tomas adorava puxar carros cheios de crianças Então ele foi bem depressa Mas naquele instante Um engate do guincho se rompeu Oh não! Scarlet se mandou dali o mais rápido possível Scarlet passou correndo por Tomas Que estava esperando na linha principal Scarlet mudou de trilho E os vagões passaram direto por ele Mas estavam indo na direção de Rusty Rusty optou bem alto para o sonaleiro Que mudou as chaves Daí a pouco chegou o inspetor da via estreita Sr. Percival Muito bem Rusty O Sr. Percival o parabenizou Você é uma locomotiva muito valente Obrigado senhor Disse Rusty orgulhoso Tomas tinha terminado de limpar a linha na estação Lashworth Quando Conor passou e desengatou o último vagão deslizante Mas ele não parou Conor o desengatou muito perto da estação Furnalha fumegante Os passageiros vão ficar presos na neve Felizmente Tomas estava lá para levar o vagão e os passageiros de volta à estação Muito obrigado 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 Conor Tenha um feliz natal Feliz natal Para você também garotinho Você fez um ótimo trabalho esta noite Conor Obrigado senhor Mas eu não poderia ter feito isso sem os meus amigos Sim é claro Eu agradeço a todos vocês Porque os últimos passageiros voltaram para Sodor a tempo para o Natal Feliz Natal Feliz Natal locomotivas Feliz Natal e boa noite Feliz Natal senhor E boa noite Feliz Natal 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 Legenda Adriana Zanotto